Não, eu falei... Eu tô falando do irmão do Joel e do Lippen Morris, que são um desenho que... Criança até vê, tá ligado? O Lippen Morris é mais pesado, o cara muito velho. Mas o irmão do Joel, a criança vê sempre assim. É igual assim! É igual assim! Quero mensagens só pra gente ter maldade de cantar. É, de entender, de ficar com nada. Agora, tem uns desenhos que são explícitos, Aquele que tem um meinho. É um meinho? É isso, é o Rick and Morris. Isso aí é do caralho! Joga no primeiro pessoal! Deixar a droga no cu do outro, deixa o cara doidão! Não, não, não! Não, não, não! Esse primeiro eu levo aqui, velho! E esses caras aí, tá ligado? Tchau, tchau!